Olha só, olha só, olha só, hein Aê Put, put, putaria é o nível máximo Então pega essa visão É o Vitor do JP Juntamente com o Pedrão 25 minutinhos É só pique de verão Duvido qual mulher não joga rabentar no chão Agora a putaria vai começar de verdade Aumenta o Vitor no Maí Aumenta as caixas 25 minutinhos Só pique de verão Pique de vitória, pique de campos Numa só conexão Vem sentando pra mim Dona, vem, goza Na andar da erva venenosa É no quarto escurinho Rola, pede, bota Descontrolada a mente Vem sentando pra mim Dona, vem, goza Na andar da erva venenosa É no quarto escurinho Rola, pede, bota Descontrolada a mente Para de querer fazer eu me apaixonar Para de querer fazer eu entrar nesse joguinho Para de me seduzir pra me forçar O meu lugar pra ficar O meu lugar não é aqui Mas se você topar um romance proibido Vem sentando no meu particular Seu espaço é garantido Vem sentando e não conta pra ninguém Vem sentando e não conta pra ninguém Vem sentando e não conta pra ninguém Lembrando as presepada com a doida legal de chá Tudo guardado e não conta pra ninguém Tudo guardado na mente Tudo guardado na mente e não é code do celular D-B-T do que não pode se postar D-B-T do que não pode se postar Com a sequência de botada Vitor fez ela gozar D-B-T do que não pode se postar D-B-T do que não pode se postar Com a sequência de botada Pedrão fez ela gozar D-B-T do que não pode se postar D-B-T do que não pode se postar Com a sequência de botada O morro tá alombradão E eu tô correndo deles Ela querendo me dar coisa pra fazer um macete Arrastei lá pra copos E o pig foi esse Vixe, cacete Vixe, cacete Botei na piranha de pistola e de colete Vixe, cacete Vixe, cacete Vou novinhado de arepão Quero ver descer no chão Quero ver descer no chão Renda tá vai no chão O turugo te pega bolado De frente de quatro e cima do colchão Vixe, cacete, vixe, cacete Botei na piranha de pistola e de bolete Vixe, cacete, vixe, cacete Vixe, cacete, vixe, cacete Vixe, cacete, vixe, cacete Vem, vinda, esse é o melhor body da tua vida Toma bala pra entrar no clima Vixe, cacete, vixe, cacete 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 Vai na bola, toca, joga, 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 joga Tu tá num pole de fogo, vai gostar, vou usar Vai na bola, toca, 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 fica na minha chota Gostoso e devagar, toca, 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 toca Essa fica sem pão Tu tá num bali de fogo, vem pra copos, tu tá num bali de fogos Dançando bem, a gente combina Até parece que isso não é ilusão Eu malvadão, te levo bandida A visão é não ficar na solidão Tu representa a caixota, eu represento a piroca Se não dá, gostosa Sem sentimentos a gente segue, fora a parte que prossegue Então taca, não para Se representa a caixota, eu represento a piroca Se não dá, gostosa Se representa a caixota, o traficaria vai começar de verdade Aumenta o volume ali, aumenta as caixas Se lá acontece isso entre eu e você O circo pega fogo quando a gente se vê São várias homenagens pra você menina Quando eu tô longe lembro de você por cima Você não é professora, mas dá aula na sentada Na sentada, na sentada Por cima da minha mão Toma, toma, toma na tiaquinha Toma, toma na tiaquinha Toma, toma na tiaquinha Toma, toma na tiaquinha Abre a boquinha Toma, toma na tiaquinha Toma, toma na tiaquinha Abre a boquinha que se faltam os teus problema Melhor viam do que... Então desce e sobe Então desce e sobe Desce, doce, doce, desce, 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 desce desce, desce, sobe service Aqui no baile daquela fela faz da posição Vem me dar o jardim pô se bota pra subir balão Pra acertar tu vai ter que sofrer Tô acertado que eu tenho que sofrer Minha piloca já tá dura pra você surpretecer Minha piloca já tá dura pra você surpretecer Senta, senta, foge, 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 foge Senta com o Suzy no pau, assim eu passo mal Do jeito que ela faz, nenhuma faz igual Papo e babudido as equipe já encostou o caminhão Ela atravessou a defesa, tô com o que é mané O enchei de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado, vai largar de ser cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar batado pra largar esse cusão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar batado pra largar esse cusão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar batado pra largar esse cusão Me chamou pra dar uma volta que terminou em calor Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate-bate na xerex, quem chega me machucou Foi bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate Bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-bate-b Vai desvanecendo bem E o braço enquanto você não tem Então divide a minha piroca com a sua melhor amiga É putaria com ela lá em casa Ela senta devagarinho Senta devagarinho Safada Ela senta devagarinho Ela senta devagarinho Me desculpa pai, me desculpa mãe E aí DJ WXW, vem louco da putaria Mas o volume aumenta a eficácia O cara que mais estoura música no universo chegou né Quando eu conheci os pais Fui logo pro setor Vem o DJ e de quatro me botou 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 É pra salão vinha o setor é o trem E vem me dando chá de bucetada Regalha forte como ninguém Ela é brava, ela é brava É pra salão vinha o setor é o trem E me dando bucetada, é que ela é forte como ninguém Ela é brava, ela é brava, é que ela é a roda do balão Puta que vario, tá ligado? Que ela perdoa bucetada Sentar gostosinho no pau, assim eu passo mal Do jeito que ela faz, nenhuma faz igual Sentar gostosinho no pau, assim eu passo mal Do jeito que ela faz, nenhuma faz igual Nenhuma faz igual Não importa o time que ela torce, o que importa é que ela é linda Tentava as caína por cima dos famenguis Tentava as caína por cima dos famenguis Platão, colocar o comprar Tentava as caína por cima dos famenguis Não tem preconceito, se deu mole, dói te enguiça Tentava as caína por cima dos famenguis Tenta vascaína por cima dos flamenguis Vai 360, na pirofera é 800 Tenta, 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 tenta Senta gostosinho no pau, assim eu passo mal Do jeito que ela faz, tem uma fase igual Senta gostosinho no pau, assim eu passo mal Do jeito que ela faz, tem uma fase igual Tem uma fase igual Campos, campos Eu fui lá em Bruçaí, com meus parceiros e com meus irmãos Sentado na cadeira de praia, rolando a resenha e subindo o balão Do nada passa a novinha, do bundão e do peirão Vitor teve que mandar, né? Pedro teve que mandar, né? Vai verão, vem verão, vai verão Tá tipo a mulher da Itaipapa, aí dançarina do Faustão Vai verão, vem verão, vem verão, vai verão, vai verão Tipo a mulher da Itaipapa, aí dançarina do Faustão Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara Campos, 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 campos E aí, W, Y, Freitas? Tá comendo as penas horas da favela, né, Putão? Então você abre uma bola e desce até o chão Campos, 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 campos Pega o cabelo, pega o cabelo no chão Chega esse rapidão Basta a mão no joão e fica de cartão Oh, na vinhada do direcão Quero vir descer no chão Quero vir descer no chão No chão Oh, na vinhada do direcão Quero vir descer no chão Quero vir descer no chão No chão Oh, na vinhada do direcão Quero vir descer Vai descer no chão Vai descer no chão Eu já tô hipnotizado, tô impressionado Por seu lindo rabo, corpundão Em cima corpundão, embaixo corpundão Em cima 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 corpundão É que essa nova e acertando é o trem E vem me dando um chá de bucetada É que ela fode como ninguém Ela é brava, ela é brava É que essa nova e acertando é o trem E vem me dando bucetada É que ela fode como ninguém Ela é brava, ela é brava Me chamou pra dar uma volta que terminou e caô Me comeu dentro do carro Vai dizer que não gostou Foi bate-bate na xerex Que chega me machucou Foi bate-bate na xerex Que chega me machucou Foi bate-bate na xerex Que chega me machucou Foi bate-bate na xerex Elas que lutem, elas que lutem, não tem nem comparação, Twitter com Facebook Conheci uma Flamenguista, que transa bem pra caralho, ela é Maria Chuteira, gosta de jogador cara Executamo, apo, apo, ejecutamo, apo, apo, as que torcem pro Flamengo, transa melhor que a do vado Executamo, apo, 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 afo, va, 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 va As que doce pro Flamengo, transa melhor que a do Vaz As que doce pro Flamengo, transa melhor que a do Vaz Executamos As que doce pro Flamengo, transa melhor que a do Vaz As que doce pro Flamengo, transa melhor que a do Vaz Ela não tá nem aí, ela não quer saber de nada Todo final de semana ela vem jogando na cara Tá doida pra se envolver com os amigos que é tralha Vai safada, vai safada, vai safada, vai safada Faz a melhor posição que eu vou te empurrar, fora Vai safada, vai safada, vai safada, vai safada Faz a melhor posição que eu vou te empurrar, fora Vou te empurrar, fora Executamos Apuva, 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 apuva Executamos Apuva, 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 apuva Executamos Apuva, 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 apuva Executamos Apuva, 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 apuva Já fazeram o tubo E o gengito já tá vendo O barulho da gente quer 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 É a putaria, 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 putaria É a putaria, 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 putaria Fica de 4, tu vem por trás e me bota, 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 bota Fica a drink! Pega a visão! Bota, 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 bota Total visualisation Bota, 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 bota Bota, 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 bota A que se você tá aquece, a que se você tá achando A que se você tá aqui no Pedrinho, que é um 5x7 Campos, campos Campos, campos Campos, campos Campos, campos Coração tem que ser bandido, senão vira refém Hoje você tá sentando, amanhã sua amiga E tu faz ela gozar com a sequência do vai e vem Vai be, vai nem, vai be, vai nem Mulher com a perna tremendo, não quer guerra com ninguém Vai be, vai nem, vai be, vai nem Mulher com a perna tremendo, não quer guerra com ninguém Joga pro wall, joga pro wall, joga pro wall do busão Joga pro wall, joga pro wall, joga pro wall do busão Vai be, vai nem, vai be, vai nem Mulher com a perna tremendo, não quer guerra com ninguém Vai be, vai nem, vai be, vai nem, vai be, vai nem Vai be, vai nem, vai be, vai nem Mulher com a perna tremendo, não quer guerra com ninguém Vai be, vai nem, vai be, vai nem Mulher com a perna tremendo, não quer guerra com ninguém Amém